Música Bonifácio, Bonifácio O Bonifácio é ele, ele quer contador O Bonifácio quer contador, ele quer empresário Bonifácio, Bonifácio que é pai de família, casado com a Elisângela Bonifácio, Bonifácio que tem alguns filhinhos por aí Bonifácio quer alguém, tem o corpo bem atlético Dizem, dizem que engoliu a melancia, eu não acredito Eu ainda quero saber como ele conseguiu engolir-la Bonifácio, me explique, como você comeu a melancia Olha bem, não te responda Ô produção, cadê o café? Cadê o café? Bonifácio? Ah, mas ele está cortado Olha os dedos Então, Bonifácio, me corte Os seus dedos são malbados, não? São bem bombados É de tanto malhálos, né? É, perguntinha, perguntinha do Twitter Aqui, perguntinha Bonifácio, como é ser contador? Bom, é, acho que vamos para o nosso próximo Porque, tá difícil Produção, pedir para entrevistar gente top Gente top No final, eu estou querendo um pouco Então, tá Boa noite Boa noite